E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo já, valeu e é nóis! Fotrox, os caras falaram que gravaram você de hack, mano. Isso aqui é a primeira partida, vamos ver se vai ter hack. Ah, aparentemente não, ó. Eu como pizza toda semana, nossa, eu fazia, acho que esse ano eu não tinha comido ainda. Ah, você caiu no meu time, Samus. Início da rodada! Eu não quero morrer! Ô Rota, daí você pode subir direto no TS, eu acho que você deve ter a tag de YouTube, lá você pode entrar nessa sala que eu tô aqui. Oh, meu Deus! Eu como o Neo vindo pizza. Caramba! A bomba foi plantada! Inimigo atingido! Nossa, na cara! É o cientista, vamos ver. Me! Não! Me! Me! O cara chamou ele de pamonha, ele não abriu a porta e sentou o dedo na porta, mano. Não, o que acontece se você tomar um copo de coca uma vez por mês, só aquilo de açúcar afeta a sua dieta? Não, pô. Eu tomo suco zero todo dia. Quer dizer, suco zero não tem açúcar, mas não tem problema não, pode tomar sim. O correto é você tomar o refrigerante zero. O açúcar atrapalha um pouquinho, mas nada que... Claro, um copo por refeição aí não vai ter problema não. Leve Follow-me com o refrigerante zero é você. Eu não sei. Você tá me ouvindo? Nossa, eu sou péssimo. Amém. Ah, foi mais um janela. Abri a live ali, a gente já passou no solo. Mano, eu tava gostando de jogar aquele solo dele. Tava legalzinho. Mano, o cara tava com 7 kills a hora que eu entrei. Ele terminou com 45 ou 43. Se eu tivesse entrado um pouquinho antes, eu tinha... Eu tinha ganhado, mano. Se o cara não tivesse tancado, você tinha ganhado. Se o cara não tivesse tancado lá, tá ligado? Ele tancou. Salve, não. Estou na minha esposa... Espera aí. Estou com a minha esposa assistindo a live, Isabel. Salve pra vocês aí. Barrei pro Isabel é nóis, mano. Brigadão. Unicórnio e pequena Pony é hack. Jamais. Já me disponibilizei abrir o TeamView na hora que pedirem sem medo. Ah, relaxa, imagina. É, foi o que falaram os Sanix. Por que ele tava varando aí? Eu não sei, né? Eu tomo no call toda semana. Olha lá, o cientista... Olha lá, olha lá, o Trox. O cientista tá falando que gravou você de hack. Oi? Bomba na área! Pô, peguei de cheiro. Deve ver que tá analisando 5 vídeos. Caramba, o Trox, o cientista gravou 5 vídeos seus, mano, de hack. Caramba, o Trox, o cientista gravou 5 vídeos seus, mano, de hack. Não compensa eu ter ela pra valorizar a conta. É porque eu ganhei um cash aqui. Aí eu não sei no que usar. Você tem Orcs permanente? Tenho Orcs permanente. Então não compensa. Ela tem menos dano que a Orcs, mas ela atira mais rápido. Ou seja, ela e a Orcs basicamente são a mesma coisa. Então tipo, se você quiser ter ela, é só por ter, tá ligado? Não que vai fazer alguma diferença. Valoriza mais a conta ou não? Ah, valoriza um pouquinho mais, lógico, né? Mas... Mas eu não... Não apostaria nesse não, tá ligado? Aham. Acho que eu vou comprar pra mim. Tá contra três. É, na minha opinião é que não compensa. É, eu também acho que compensa não. Eu vi só gameplay lá. A Orcs é melhor, né? Ah, eu, a Orcs é melhor. Sei lá, minha opinião, né? A Orcs tem 32 de dano. Ah... Essa daí tem... 30. E... Só que essa daí atira mais rápido. Então eu sei. Se ela tem menos dano, mas atira mais rápido, consequentemente ela vai dar dano rápido também. Agora, o New Dark fez o teste. Não, ele fez o teste. Ele colocou bala reforçada nela. Aí, como ela atira muito rápido, com bala reforçada o negócio ficou um demônio, tá ligado? Então... É que assim... Eu não gosto de... Eu não gosto de jogar lá no Bravo. Então a minha opinião sempre vai ser não comprar essas coisas, mas vai de gosto, mano. Início da rodada. As únicas coisas que eu uso são meus macros e meus EGDs. O mouse e o M711 da Red Dragon. Ah... Macro também usa aí, ó. Só segurar o dedo, ó. Cientista EGM. Salve, Ronald. Ele me gravou na AIDS também porque eu dei um HSD sniper nele também, ué. Ah, você bugou o T-Post? Ah, tô ligado, é. Ficava paradinho lá da... Tem lixeira? E tem janela também. Ganada! Ah, cara. Segunda-feira é a prova de farmacêutica. Ah, cara. Falou, tá falado. Se eu ia falar, eu tô fudido, né? Não sei. Não sei. Ele... Bom, é. Então, realmente, tem... Mecanização, tem um combate. Seria grande positivo, grande negativo. É verdade, mano. Primeira eleição, segunda eleição, mecanismo de ação, meu Deus do céu. Ah, você quer ser médico, tio? Então. Tá aqui o Neo... Mas você só quer fazer o quê? Eu não sei como funciona, tá? É clínico geral ou alguma coisa... Então, mano. Quando eu formar, eu já saio clínico geral e depois... Se você quiser algo específico, né? É. Provavelmente eu vou querer, né? Mas aí você vai querer o quê? Ah, mano. Eu já pensei em cardiologia, sabe? Eu sou cardiologista. Obrigado. Só que... Só que, tipo, eu tô na metade ainda. Talvez mude, né? Aí eu não coloco muito na minha mente, assim. Você deixa... Vai esperar, né? Chegar lá no final pra ver. É... Porque se eu colocar na minha mente agora, Chega lá e vou dar de ideia... Sabe, não. É mais estranho ver a live do cientista e ver você jogando. Por que, Okim? E aí, Lubu? Salve. Cola aí. Gente, isso é zero noção. Salve, Neo. Confira... Calma. Calma. Ah, eu te vi, moleque. Ah, não, 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 não. Porque eu tô querendo ler o chat e não dá. Fala, né? Confira aqui as cargas aí de joito que chegaram. Ah, vai começar com isso aí de novo, hein? Salve, Nemco. Salve, Luiz e Arasca. E Arasca? Faz que deles? Olá, Jota. Ainda é vídeo ainda do oficial? É? Aham. Falou pra ele gravar o cidadão, o cidados seado quando o Shura's Take pegaram. O fio pesadelo e o Vara. Meu Deus. Que é o Combat Charms... Classic da Steam. Bicho, me xingaram mal, mano. Mano, eu fiz Ele é ruim, você tá doido Eu vejo que ele se adaptar lá, mano, ele é muito ruim, você tá doido Por que é ruim? Cara, o ping é tipo 2 ping É, não, o ping é lagado, o servidor é longe Fora tipo, sei lá, as talas, sei lá Não gostei não Inimigo atingido Inimigo atingido Vendo Ultra Music Festival Europe 2022 Live Respeito? Não Por que? O que eu fiz? Ué A equipe Alpha venceu Eu tô perdendo, agora que eu vi Início da rodada Abri a caixinha, graças a Deus não vem nenhuma arma que eu já tenho Eu vi a CQB do Baron 30 dias Eu vi a faquinha M11, taticar o ca... É que na época que eu não tinha Meus Ion, E5, X, 26, 7, 8, V3, deu ruim Ué Bom banalho! Que ideia, ae Bom banalho! Eu vou ficar com a Lucha aqui Eu vou ter a custa ou a EVA sobre o banheiro? É, mano É, mano, eu não vou poder sair do banheiro Sair do banheiro vai dar round Vai perder isso aqui, mano Tentar ficar no banheiro e farmar a kill, mano Vai só, Nyx, ganha esse round aí Caraca, velho, comparei as duas e a custa e a normal É muita coisa diferente Caraca, velho, burro Boas Boas Meu, hoje em dia tá bem fraca essa questão É, o que veio no seu 15 dias Eu acho que eu... Teve dia que eu não loguei Acho que vai completar só amanhã, mano Eu tenho que dar uma olhada ali Tenho que dar uma olhada ali, mano Início da rodada O bom que essa de 15 dias aí Vem uma... É perma, né Vem uma faca e uma arma Vem dois itens, né Pra mim vem uma faca e uma arma É dois itens que vem? É dois itens Você pode ver o nome dela É miste, arsenal, eternal, ouro, mais um Ah, tá Muito boa, cara Marcando costa aqui, ó Geral morreu lá na A, ó É o parça É o combo que eu encostei, velho Veio dois itens permanente, normalmente vem só um Não, velho encosta não, mano Loguei da minha pick e já peguei já no combo Inimigo atingido O Pai do Céu ainda existe? Às vezes tem um canto e o outro, tá ligado? Ah... Pera... O cara me deu single Ah, 6x3 pra eles Início da rodada Está entendido O cara me deu Não é, não é? É que eu queria Ahldá Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.